Será que existe o segredo pra ser feliz? Tem um segredo pra gente ser feliz? Tem? Tipo assim, uma receitinha básica que pode ser feita por todo mundo De repente você coloca assim, a meia dúzia de sorrisos Envolve um pouquinho mais, às vezes até uma pitadinha de paciência E aí, você pode também colocar o bom humor Lá, umas 300 gramas de bom humor Mistura tudo, você vai ver que coisa boa A Vivi Santos vai me falar se tem ou não Ela conversou com uma coach sobre esse assunto E descobriu que hoje tem uma palestra de graça em Araçatuba sobre isso Quer ver? Vai lá Bom dia, Hernandes, bom dia a todos Olha, eu estou aqui com a Daniela Que é coach, especialista em felicidade No Dia Mundial da Felicidade Ela vai nos ensinar como desfrutar de momentos felizes E ter uma vida mais leve, né, Daniela? Pra começar, fala pra gente o que é essa tal de felicidade? Algo muito intenso e que, na verdade, todos nós buscamos A felicidade vai muito além de uma virtude A felicidade, eu gosto de compará-la a um aprendizado É algo que nós devemos estudar e questionar e buscar o verdadeiro significado E existe uma receita pra ser feliz? Existe uma fórmula da felicidade e ela é diferente pra cada uma das pessoas O que é muito importante é que cada um possa buscar aquilo que o faz feliz E isso é que é diferente pra cada um Depende, então, de cada um Com certeza E me fala o que o pessoal vai poder conferir na palestra de hoje? Essa palestra é algo que eu venho buscado há muito tempo Ou seja, compartilhar a psicologia positiva com a maioria das pessoas Que elas conheçam esse verdadeiro significado Hoje, uma inovação na psicologia Pra que elas possam aplicar no dia a dia delas Então, vai ser uma palestra muito tranquila Onde não vou passar uma fórmula Não vou passar passos Mas eu vou trabalhar as habilidades que você precisa desenvolver Pra ser mais feliz Ok, obrigada pelas informações Lembrando que a palestra é hoje Às sete e meia da noite Na Avenida Valdir Felizola de Moraes Número 800 É isso, gente Uma dica pra ser mais feliz É com você, Hernandes Ah, gente Se frisar essa tela aqui As duas com um sorriso A Daniela é especialista em felicidade Daniela, você é mesmo Viu? Porque com esse sorriso seu Não precisa nem falar, né? Ela já chega chegando Porque um sorriso tão bonito E aí fala em felicidade Ah, que bom Vai lá, gente Vai lá Não vai perder a palestra Onde é mesmo? Valdir Felizola de Moraes 800 A partir das sete e meia da noite Tá? Vai lá